Bom dia a todos, sejam bem vindos a um novo dia. Nós estamos indo para a escola, subir esta rampa matinal. Está ali alguma coisa para o bloco? Não, 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 não. Ok. Caraca, a sagrada é muito boa. Eu estava a descer a escola, e a minha professora matemática passou por aqui. Eu ia abraçá-la a correr, e assim com o braço, ai tal, e bati aqui com a mão na pedra. E agora está a doer. Você achou um feiote? Não disse mais que a verdade. Está aqui a Sara, como sempre. Não chiquezeiro no meio, porque nós temos que censurar isto. Temos censurado. Olha só a papaiosa. Já viram bem esta borbulha? Grande planta, tipo, a minha cara. Sara disse, ai tal Afonso, hoje eu estou a mais estudar a matemática. Vá lá Afonso. Meia hora depois. Dorte a ralça. Pois, shame on you. Acho que este menino vai... Não, vão quase, sim, o mais velho morre. Spoiler! É, o mais velho morre para o salvar. Ai tal, tive nega, ai tal, vou repetir o ano. Aumentos a coisas do Dr. House. Aumentos isso. Aumentos isso. Para salvar vidas. Claro que sim. Porque se começares a ficar coisosa, mas elas amem a dizer assim o que é quieto, não? É o que? Eu não sei se é pelo menos nem. Não, é no fígado. É no fígado. Então, e um arco, assim, brilhante, na íris. Não é porquê? É... É chest magnésio... Já apareceu no Dr. House. Sim, há um problema genético. Pode ser um problema genético que o corpo começa só com... Mas é magnésio. Como é que ela não está em ciências? Como é que ela não está em ciências? É incrível. Mas é a Dr. House. Bem, eu acho que vou cortar aquela parte que me engandei para parecer inteligente. Ainda bem que estou a editar. Está chegado há pouco tempo a casa e eu gostava de partilhar com vocês uma coisa muito fixe. Há uns dias, há uma semana atrás, por aí, eu me encomendei uma capa para um telemóvel. E a capa que veio foi esta capa dura aqui. Esta capa, só que esta capa não cabia bem no telemóvel. Não encaixava. Os cantos ficavam de fora. Ou seja, não encaixava como uma luva. Então, eu no site onde me encomendei. Aí tal, a capa está pequena. Umas minhas depois ligaram e era essa loja, o site. E eles estavam a me ligar. Aí tal, então, o que é que se passou? O que é que aconteceu a capa? Conclusão. Eles ofereceram uma capa. Eles disseram, aí tal, nós pagamos tudo e mandamos isso e não paga nada. E depois logo se vê, blá, blá. O que nós queremos é que fique contente com a compra. E eu, ok, muito obrigado. Porque aquela capa não cabia e eu estava um bocado iludido. E já estava a partir de comprar uma capa de borracha barra plástico. Então, a capa chegou hoje. Está aqui a capa. Posto no telemóvel. Aqui à luz. É aquelas capas simples que vocês já todos viram. De plástico. E a capa chegou. E o que eu fiquei mais intimidado é que eles mandaram também uma caneta. Eles mandaram uma caneta com o telemóvel. Está aqui. Está aqui o coiso. Mandaram uma caneta com a capa. Ou seja, eles ofereceram mais ou menos isto devido àquilo estar estragado. Está aqui. Ok. Elmobile é a loja. Está aqui elmobile.pd. Ok. Vou ter que cortar isto. Eu mostrei uma durada por isso cortei aquilo. Ok. E ele só fotoramista fiquei bastante contente. Muito obrigado Elmobile. Está aqui a capa. Muito fixe. Muito obrigado. E é isso que queria apertar com vocês. Está aqui no caso do meu irmão Diogo. Nós estamos a fazer umas experiências com circuitos eletrónicos. E temos aqui um condensador. Que é este. Isto aqui parece uma pilha. E é um condutor de pipe 20V. Será o que é que é. O que é que é? O que há 20V mas há apenas um enxer-nos com 30V. Mas aí importa. E aí... Ele depois não enche mais. Ele depois não enche mais. E pronto. Está ali. Está ligado. Vamos agora encher isto aqui. O que os condensadores fazem? Condensadores é tipo pilhas. Mas é na energia. Mas descarregam. E descarregam tipo BUM. E de repente. É assim que se fazem nos testes. Eu vim aqui dizer. E aí tal. Vocês também nunca gravam nada das coisas fixe. Mas pelo menos ele estava a gravar. Ok. E bora. Está a cair. Vamos afastar um bocadinho daqui. Não vais explodir. Não te preocupes. Eu não tenho medo de explodir. Eu tenho medo de explodir. Eu tenho medo de explodir. Nós há por causa do momento que isto explodisse. Ok. Segura aí. Põe-se aí. É a ponta a ponta? Para alguém que nós vamos pôr. Não. A matar não mata. PUM! Ah tá. Não. Quero algo muito pior. Queres tocar? Não. Não quero. Afonso. O objetivo agora é juntar vários destes em série. O que vai gerar boé Vols e que vai fazer um... Espera. Vai fazer um BOOM muito maior. Eu preciso de mais crugodilos. Malta. Se quiserem doar crugodilos aqui ao Diogo, ele é grande F, não é Diogo? Bora usar. Claro. Este aqui é que tem as coisas maiores. Este aí aguenta com mais. Posso? Podes. Oi! Não vais explodir. Não te preocupes. Não vais explodir. Não te preocupes. Isto é o que acontece quando... Acontecem problemas. Dizem que correu mal agora. Não sei. Isto funcionou há bocado? É, há bocado funcionou bem. Não sei. Ok. Acho que temos que estudar mais um bocado circuitos. Mãe lá fez um bocadíssimo. Ia chegado ao final do vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado de um vlog curto. E nós temos que começar a gravar mais coisas na escola. Temos mesmo que começar a gravar mais coisas. Espero que tenham gostado mesmo assim. Se gostaram já sabem o que é que tenho que fazer. As coisas que nós já fizemos milhares de vezes. Ou então pelo menos uma centena de vezes. Espero que tenham gostado. E até amanhã.